Bem-vindos, amigos de Bom Giorno São Paulo, queridos amigos, a um novo episódio. Hoje falaremos de Café Itália, ou seja, aprender o italiano através de rádio e podcast, porque falaremos de um programa rádio, né? Nossos amigos de Joinville, de Santa Catarina. Mas, primeiro, eu vou ter que mandar aqui a nossa introdução de sempre, a nossa vinheta que nos acompanha, né? Nesse caminho desde a Praça Benedito Callisto até os vários lugares do Brasil e da Itália. Atrapoco! Bom Giorno São Paulo! Bom Giorno São Paulo! L'Itália é aqui! Si parte! Então, chegamos, começamos agora um novo episódio e hoje temos dois amigos de Santa Catarina. Vou chamar Elis, o Fernando e a Rosemary. Bem-vindos! Bom Giorno Alessandro! Bom Giorno São Paulo! Bom Giorno Alessandro! Bom Giorno São Paulo! Bom Giorno Benedito Callisto, que eu não sei... Não sabemos quem é! La piazza! Piazza Benedito Callisto é um lugar onde a gente começou a gravar, né? Alguns anos atrás. E ficou na nossa vinheta o Benedito Callisto, que é em Pinheiros, né? Mas você sabe quem foi essa pessoa? É, eu não me lembro exatamente se foi um filósofo, foi um homem de cultura brasileiro, não foi? Ah, não era italiano! Não! Não, não! Olha, é, Benedito Callisto eu acho que foi um papa também, se eu não estou errado. Mas eu acho que esse brasileiro não é o mesmo que era o papa. Acho que não é. Fica a pergunta no ar. Richard, queremos! Richard, queremos! Alessandro, você é delimito! Obrigada! Obrigado. Eu já estou no tema Café Itália, já estou com o meu cafezinho, né? Que legal, Alessandro. A gente agradece de verdade essa oportunidade especial de participar do teu programa, Bom Giorno São Paulo, com o nosso Bom Giorno aqui de Joinville, para esse bate-papo bacana que está começando aí. Obrigado. Mesmo. Obrigado a vocês. Então, eu queria primeiro explicar um pouco para os nossos amigos que nos escutam, que nos acompanham no YouTube, inclusive se inscrevam no YouTube, no canal do Bom Giorno se ainda não fizeram. E por quê? Porque o Fernando e a Rosemary eles trabalham com o Café Itália, que é um programa dentro da estrutura da Societad Dante Alighieri, de Joinville. Então, eles fazem esse programa totalmente em italiano, que sai todas as semanas, para justamente divulgar a língua e a cultura italiana, né? E também as atividades da Dante Alighieri. Se quiser, podemos até explicar um pouco o que é a Dante Alighieri, o que vocês fazem com o café, né? Claro. A Dante Alighieri, se eu puder começar, a Rosemary, né? Claro. Até onde eu sei, a Rosemary pode me corrigir, aqui pelo Estrada Facché Indolungo, a Estrada. É o braço direito do governo italiano, oficial, para divulgar língua e cultura italiana pelo mundo. Então, a gente está falando aí, né, Rosemary, de... De mais de 400 países que acolhem a instituição. Então, são nos cinco continentes, são quase 500, 500 sedes da Dante Alighieri pelo mundo. Nem todas, né? Trabalham da mesma forma, né? E eu separaria aqui, né? Algumas ensinam e outras não ensinam língua italiana. É dividido em instituições que promovem a cultura e que, às vezes, organizam somente espetáculos, trazem espetáculos da Itália para a apresentação ou se ocupam só do ensino da língua. E isso a gente vem descobrindo agora, de uns tempos para cá, entrando em contato com esses comitês, né, da Dante Alighieri pelo mundo, através, exatamente, do Café Itália. No Brasil, somos... Acho que o Brasil tem quatro sedes da Dante Alighieri, né? Eu acho que é um em Recife. Recife, Curitiba e Caxias do Sul. E a nossa, em Joinville, que é a primeira e única de Santa Catarina por enquanto. Que Joinville, assim, pelo menos como italiano, não é tão famosa, né? Não é uma cidade tão, tão conhecida lá fora. Então, deve ter... É, não é como... A italianidade é pouco conhecida, é verdade. É, 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 mas, na verdade, tem uma italianidade forte por causa que tem muito italianos em Santa Catarina. O grande êxodo, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, italianos de diversas regiões se estabeleceram em diversas regiões do Brasil. Para o sul do Brasil vieram Vênetos e Trentinos, em função do clima e da geografia, para trabalhar no campo e depois, aos poucos, porque o primeiro destino desses italianos que vieram para o sul, e especificamente para Santa Catarina, vieram para o sul de Santa Catarina, passaram por Joinville e depois começaram a vir para Joinville em algumas levas migratórias. E hoje Joinville é uma cidade com algo em torno de 600 mil habitantes e a gente fala aí de 130 mil oriundos de italianos. Então, é uma presença bem maciça e muito ativa, né? Mas o primeiro destino de todos eles era Uruçanga, Braço do Norte, Sul do Estado, Sul do Estado, Vale do Itajaí. Em função dos vales, dos rios, do clima e geografia, exatamente isso. Que é semelha ao clima que eles encontravam lá na Itália, que eles viviam lá, viviam para procurar disso. Especialmente o povo do Vêneto, do Nordeste da Itália. Então, entre as atividades da nossa escola, em parceria com o Círculo Italiano de Joinville, a gente promove uma vez por mês, sempre na última quinta do mês, a noite dos associados, a famosa noite da polenta, que reúne aí uma média de, sei lá... 350, 400 pessoas, toda a última quinta-feira do mês. Eles vêm para comer polenta, isso já faz muito tempo, e não dá para mexer nisso. Se trocar essa fórmula, ninguém vem para cá. Alguém já quis trocar o cardápio para macarrão. Ah, vamos fazer espaguete. Não pode. Não se toca. Não pode. Não se toca. Então, visto que estamos falando, estamos falando de Dante, podemos dizer Godi Joinville, porque sei-se grande, que per mar e per terra bate lali, e per o inferno teu nome se expande. É uma mena, uma pequena piada. Deveria ser Godi Fiorenza, o verso. Certo. Está certo. Que legal, que legal essa citação. Que legal mesmo. Não, com certeza, é um fator também importante, eu acho assim, que é importante. Então, hoje, Joinville já é uma realidade, é uma cidade de matriz industrial, é sede de grandes indústrias, de fama nacional, como a Tigre, e a maior fundição da América Latina está por aqui, a Tupi e outras mais. Então, tem um parque industrial muito qualificado, e hoje, dentre essas empresas, a gente deve ter em Joinville algo aqui. Em torno de 20. Eu acho que de 20 a 30 empresas italianas, com CNPJ, empresas ativas, atuando no nosso mercado, onde o saber língua italiana já é um diferencial no mercado de trabalho em Joinville. Então, a língua italiana não é apenas a língua do turismo e da cultura. Então, já é uma realidade no mercado de trabalho aqui em Joinville. Muito interessante saber isso, porque a gente também trabalha muito com o pessoal de negócios, do Bonjourno Business, faz todo esse trâmite para startups italianas e italo-brasileiras. Então, é bom saber, de repente, podemos fazer um episódio sobre Joinville. E a pergunta... Mais para vocês. Nós fazemos podcast em italiano e português. Nos últimos meses saiu muito português, mas sempre tem uma metade dos episódios quase sempre em italiano. vocês acham que dá para aprender italiano através de rádio, podcast, esses conteúdos online, vídeo? É uma coisa... Para mim, funcionou. Funciona bastante escutar. Vocês acham que o trabalho que vocês fazem ajuda realmente a aprender? Então, respondendo a sua pergunta, Alessandro, nós temos algumas experiências com relação às atividades na internet. Uma coisa que a gente... Na nossa experiência de docente de língua italiana, de língua estrangeira no país, que a gente chama de L2, que é a língua... Segunda língua. É a segunda língua. a presencial é sempre mais eficiente. Sempre foi mais eficiente. Porém, tem algumas modalidades que ajudam, sim. Por exemplo, eu tenho alunos que constantemente ouvem música. Música e ouvem entrevistas e tal. Esses alunos, na hora da atividade, eles têm uma facilidade incrível para entender o que está sendo... Um áudio, por exemplo, uma atividade de áudio. Eles têm muito mais facilidade do que os alunos que estão junto com eles na sala de aula, mas não têm a mesma... Não se aplicam da mesma forma. Não ouvem tanto áudio dessa forma. Mas não falam. Então, a capacidade de comunicação é difícil. Não vem desenvolvida como a capacidade de compreensão. então, ajuda, ajuda, mas não é o pacote final. Na minha opinião, não é o pacote final. Não é... A pessoa não vai falar italiano, a menos que ela comece a imitar, numa aplicação cotidiana, que ela vai todo dia lá, ela vai ficar imitando o que ela ouve, óbvio, né? Assim é como criança quando aprende a falar. Mas o pacote não é o 100%. Realmente, a atividade presencial até hoje ainda é insubstituível. Fernando, você tem que ser? Eu concordo com a Rosemary, mesmo porque são dois momentos distintos, com funções distintas e com uma abordagem completamente distinta, né? Então, a atividade em sala de aula, presencial, tem uma didática completamente específica para o ensino de língua. E estimula o aluno na comunicação. Agora, e um detalhe, né? A gente tem, por princípio, o seguinte, né? Por que é que duas pessoas conversando, elas se entendem? Porque eu consigo, ouvindo, decodificar, eu consigo extrair o significado do som que eu ouço. então, a premissa qual é? Som sem significado é barulho. De que forma isso se aplica ao ensino de línguas? Ou, seja ele qual for o caminho, porque a gente aprende língua em casa, não na escola. Uma língua que eu não entendo é uma língua que eu não falo. Então, o Café Itália, ele nasce como uma ferramenta para ajudar os alunos, para oferecer aos alunos da escola um momento a mais, né? Um plus, né? De conexão, de contato com a língua italiana. A Rosemary já ouviu o que eu vou dizer agora, aprender língua é como se bronzear. O fator determinante é o tempo de exposição ao sol. E quanto mais eu me exponho à língua que eu estou querendo aprender, sabe? Então, o que o Café Itália ele traz? Ele não é um programa para ensino de língua. Ele é uma iniciativa em língua italiana, né? Para que o aluno que ouve e esse é um processo, né? Que existe até no percurso didático dos livros que a gente usa. Em vários momentos estratégicos, a gente fecha o livro para que o aluno apenas ouça. Exatamente. Para desenvolver a capacidade de compreender, né? Então, isso faz parte do processo de aprendizado. Além do que, obviamente, né? Só que essa é uma questão que a função do Café Itália é divulgar língua e cultura. Então, através da música, notícias, entrevistas, e é um momento de entretenimento, sem compromisso com ensino e aprendizado, né? Mas eu acredito que ele ajude. Mesmo. Então, a gente, eu e o Fernando, a gente está trabalhando com língua e cultura italiana, há mais de 20 anos já. Nós passamos por outras instituições e com a Dante Alighieri desde 2016 que a gente teve esse contato com a sede de Roma, que nos autorizou. Nós recebemos a ratífica, todos contentes, festejamos, fizemos a nossa festa e expusemos lá a ratífica na autorização. A autorização, né? Na parede da secretaria, para festejar. mas antes disso, a gente já vem trazendo a língua italiana, trachinando, né? Vem carregando isso por um bom tempo. Como a gente procedia? Antigamente, a gente tinha sempre dois dias na semana de atividade. Uma hora e meia, mais uma hora e meia, dois encontros, a pessoa vinha. Aos poucos, as pessoas não queriam mais vir duas vezes. o trânsito, aí arranjou outra atividade. Então, a gente passou a recebê-los uma vez por semana, mas por três horas. Aí você tem que entender a dinâmica que a gente precisa ter para que a pessoa passe três horas sem perceber. E isso acontece. É muito comum. A gente faz uma pausinha café, iniciatividade, tá, tá, o pessoal pausa café, mas já. A volta da pausa café, o pessoal até semana que vem, mas já. Acabou, sabe? Então, essa foi. Mas a gente sentia essa necessidade de mantê-los em exposição, como o Fernando disse, mais vezes. O que nós inventamos, criamos para o nosso público? O teatro. Nós criamos um grupo de teatro, então a pessoa podia vir mais uma vez sem pagar por isso, ela vinha mais uma vez se expor à língua italiana sem filtro, com o texto escrito por um italiano para italianos. Bacana. É, bacana. Nós construímos o coral, agora ele pode vir para cá conhecer uma outra nuance da língua italiana, que é a música, e o café itália. Rosemary, eu gostei do que o Fernando falou, porque ele disse uma língua que eu não entendo é uma língua. Uma língua que eu não falo é uma língua que eu não entendo, né? Contrário. Uma língua que eu não entendo. Se eu não entendo, eu não falo. Eu não falo, exato. Às vezes, a gente está muito fissurada em entender tudo, saber tudo. Na verdade, não é isso o segredo de aprender os idiomas. Se você fala poucas palavras, eu sei que os professores vão me matar agora. Mas, pelo menos comercialmente, isso ajuda, tá? Isso é uma dica que sempre damos. Decorei e usei. Decorei e usei. Está bonito. Para trabalhar em empresas, se você já fala poucas palavras, você já é acima da média. Então, assim, eu, por exemplo, falo alemão, não sou muito... Era muito bom. Mas, hoje, eu não sei falar como falava antigamente, eu não sei falar como inglês ou como português, etc. Mas, é suficiente para me comunicar, para ter um relacionamento e já ser dentro da simpatia do alemão. Entendeu? Ser aceito. Ser aceito. Ser aceito. O cara fala, o cara me entende. Eu não vou saber todos os vocábulos? Não vou. Eu não tenho jeito. Eu não moro mais... Mas ele fala para você, nossa, como você fala bem. Exato. E outra, dá para comunicar. E se você já comunica, o passo seguinte é melhorar a comunicação. Porque essa é a função primordial da língua, é comunicar, né? Exato. E linguagem, existem várias linguagens, né? A fala é uma delas, é a mais fácil, né? Mas existem outras, né? Tem a escrita, tem a mímica, tem libras, enfim. Então... Sim, sim. Mas é isso aí, sabe? Então, a função primordial da língua é comunicar. Depois, para quem tiver interesse, vai aprimorando, aprimorando e aprimorando. Exatamente. Então, Alessandro, a gente foi enchendo a semana dos nossos alunos, do pessoal que vinha, que frequentava a instituição, com outras atividades. Eles podem... A gente tem a biblioteca à disposição, eles tinham uma imersão em literatura, noites de cinema, sempre, uma vez por mês, um filme, uma produção italiana com um áudio original com legenda em português. Nós temos uma cozinha maravilhosa, os alunos têm uma aula por semestre na nossa cozinha, né? Essa é bacana também. A parte da gastronomia ajuda muito a entrar na língua. Isso é conquista. Essa aula na cozinha, ela tem um poder de socialização que a sala de aula, ela não consegue... Não. A gente não alcança em sala de aula. Só que, gente, aqui nós temos uma batalha muito grande, né? Que não sei se vocês apoiam, que não fazemos pizza com frango e catupiry. Não sei se vocês... Não sei se vocês ensinam a fazer isso, né? Nós trabalhamos com receitas italianas. Originais. Produtos brasileiros, a gente precisa se adaptar com o que tem. Sempre que possível, italianos. Sempre. Certo. Mas é isso. Voltando a falar um pouquinho do Café Itália, posso contar um pouquinho mais do Café Itália? Pode. Pode. Inclusive, eu adoro o nome de vocês, Café Itália. Muito lindo. O Fernando que batizou. Exatamente. Não só o nome, como a sigla. A nossa vinheta, Dom Rafaec. Dom Rafaec. A gente se encontrou para... Dom Rafaec. Essa iniciativa de ter um programa de rádio italiano já era um sonho antigo do Círculo Italiano. Nós somos inquilinos do Círculo Italiano aqui em Joinville. Uma sede maravilhosa, com um auditório muito bem equipado. É uma ilha... É unísola feliz. É uma ilha feliz mesmo. É o nosso ambiente aqui. Mas esse sonho do programa de rádio precisou ser adiado. E chegou um momento em que ele veio mais fácil, mais pronto. Com o evento da internet, justamente. A internet aumentou. E essa parceria com a Rádio Udesc, que abriu as portas para a gente. E aí batizaram o programa. E aí ficou essa história de um café no sentido de um bar, como um ponto de encontro. De cultura. Então, nós já tínhamos um livro que se chamava Bar Itália. E para não ficar Bar Itália, então Café Itália. Ficou Café Itália. E acho que colou, não é, Rosemary? Colou, colou. É um nome aqui. Eu tenho, por princípio, sabe, uma marca, tem que ser um nome fácil e que comunique imediatamente. Às vezes, tem uma marca lá, escrita. Se a gente botasse lá, tem nomes que, às vezes, as pessoas não conseguem ler. O nome é importante. Filho de Itália. Filho de Itália. Então, muita coisa. GLI em português, muita gente ia ler. Figli. Ah, sim, sim, com certeza. Esse imediatismo. Leu, não confunde ninguém. Não confunde, exatamente. Exatamente, exatamente. Apesar de ter uma nópia, mas... E outra, hoje a gente tem que ir também conforme as comunicações de hoje, social media, etc., uma palavra, um título que se reconhece fácil, ajuda também na visualizações. Exatamente. Gente, eu queria fazer uma pausa, justamente porque falamos de um pouco de gastronomia. Normalmente, nós temos um espaço chamado A Hora do Café, um cafezinho virtual, com os nossos amigos, que às vezes são empresas, às vezes são parceiros, às vezes são amigos, simplesmente, que querem dar um tchau, um abraço. E hoje temos um amigo de vocês, um colega, podem apresentar e já vamos para o café. Vamos falar desse nosso parceiro do Café Itália, que é o Jean-Pietro Zanatta. Jean-Pietro Zanatta, que por um bom tempo esteve aqui junto conosco no estúdio. No início era nosso correspondente internacional. O Café Itália tem sempre um episódio de inserção internacional. E depois que ele se mudou para Joinville, passou a fazer parte do quadro presencial. E agora ele já voltou, agora ele voltou para a cidade dele, que é mestre, ali nas portas, nas portas de Meneza. E agora ele deixa um recado para a gente aí. Jean-Pietro, por favor. Já voltamos depois do café. Boa noite. Buongiorno, São Paulo. Bom dia, São Paulo. Um grande abraço a todos vocês. Eu sou Jean-Pietro Zanatta, eu sou de Mestre, Veneza, Itália. Eu também sou condutor da transmissão radiofônica pela Rádio Desc de Joinville, Café Itália, junto com Rosemary Laurindo e Fernando Santana. E, novamente, um grande abraço a toda a comunidade italiana paulista, de São Paulo mesmo. E pode ser que demandar um abraço também ao meu parentesco, ao meu parentesco, porque no passado o meu tio avó morou em São Paulo, em São Paulo, e pode ser que esteja lá com alguns meus parentesco. Um grande abraço e até a próxima. Jean-Pietro Zanatta, Café Itália, Joinville. E Mestre, Veneza. Bom, bene, bene, grazie, Jean-Pietro, grazie per il tuo messaggio, un grande abraço a você. Então, aqui estamos de novo com Fernando Rosemary, di Joinville, o Café Itália, um programa rádio e também podcast, pode ser escutado onde? No Spotify, YouTube? É interessante, interessante, o Café Itália, esse programa, ele é uma iniciativa local, que começou de maneira bastante modesta e já com vários formatos. Desde 2009. Desde 2009. Então, ele já tem aí, são quase 14 anos de militância em favor da língua italiana. e, de uns tempos para cá, a gente vem... Ele foi se modificando. Ele foi se modificando. Todo ano a gente tentava trazer um formato novo para dinamizar. E daí, faz dois anos que a gente começou a inserir, quase dois anos, no Spotify. Aí vocês podem encontrar lá Café Itália. Todo histórico. o que aconteceu de bacana para a gente aqui, né? quem ouve o Café Itália? Quem liga o rádio aos sábados, ao meio-dia, 91.9, ao Desk FM? E, num primeiro momento, esse era o nosso alcance. Com a nossa... Inserção no Spotify? No Spotify, a gente ganhou um público paralelo. Então, o público do Spotify, isso deu mobilidade, porque agora, o ouvinte do Café Itália, ouve o programa onde estiver, quando quiser e quantas vezes quiser. E aí, surgiu um produto novo que a gente chamou de Café Estrecto, que é o conteúdo do Café Itália sem as músicas, que aí vai para o YouTube, não é, Rosemary? Exatamente. Inclusive, a gente entrevistou o Alessandro na... Verdade, né? Faço parte. E vocês podem ouvir lá todo o conteúdo só da entrevista no YouTube. Lá, procura Café Restreto, Dante Liguer e Joinville, que está à disposição, né? Então, é outra frente. É outra frente. Justamente. Então, agora, Lodoro del Café se está esparpalhando o mundo. Inclusive, gente, são mais... Se eu não estou errado aqui o número que eu vejo, 600 episódios, né? 620. Exatamente. São... O teu episódio foi o de número 621. Oh, que bacana. Gente, muitos episódios, é muita história para contar, gente. Não estão todos no Spotify, porque era impossível, né? colocar tudo lá dos nove anos, mas desde quando a gente começou a inserir. O primeiro episódio está lá. A gente colocou o primeiro, o número 1. Eu vou procurar aqui. Você procura lá, 001. É muito interessante. Achei, achei, achei. 001. Como a gente era engessado. Era muito institucional. Mas era 2009, isso? Exatamente. Junho de 2009. E todos os outros ficaram divulgados onde? Não, isso a gente tem, a gente faz, tem um acervo onde a gente mantém, né? Em MP3. Mas nem todos foram para o Spotify. Esse primeiro foi como, assim, um gesto histórico, simbólico, mas ele é durinho, a nossa leitura, a gente é muito amarrado em texto, né? Ah, entendi, entendi. 300 mil ditas. Ele já passou por vários pontos. Eu confesso, Alessandro, que agora a gente está... A gente está contente. Onde eu sempre imaginei que, enfim, com conversa, com música, e quem nos trouxe essa possibilidade, foi a pandemia, o contato online com a possibilidade de entrevistar pessoas fora do estúdio. e aí isso colocou no chão todo e os últimos limites que havia foram por terra. Obstáculo. Você sabe que, você vê como é muito lindo, né? As diferenças que temos na nossa sociedade, né? A pandemia trouxe essa possibilidade de fazer tudo online, fizemos... Até a gente, como o Bom Dia virou no São Paulo, a gente desenvolveu muito na pandemia. Só que agora, para mim, para nós, digamos, tem uma vontade louca de se encontrar, de gravar no estúdio. Então, você viu como as diferenças, né? Justamente, é isso lindo, né? Fazer as coisas... Eu acho que o estúdio ajuda muito, né? A ter... Vocês têm um estúdio, né? A gente se diverte muito. A gente se diverte, tudo. Porém, a possibilidade de entrevistar uma pessoa, sei lá, em Paraguai, Argentina, Austrália, ou até mesmo de São Paulo para em Jundia. Isso está acontecendo agora, exato. Não, o Café Itália já nos colocou em contato com os comitês da Dante Ligueri, Hong Kong, África do Sul, Michigan, Parilox, Argentina, vários países, vários, mas... Itália, obviamente, Inglaterra... Jordânia. Quando que a gente ia entrevistar alguém da Jordânia? Nossa, é verdade, é verdade. É Polônia, sabe? É isso, E a gente vai descobrindo, vai descobrindo coisas que não imaginava, por exemplo, a Dante da Polônia, eles têm uma espécie de acolhimento turístico, você vai lá visitar, você só fala italiano, tem alguém lá que faz um tour com você, a própria instituição disponibiliza isso. Então, nossa, de qual cidade é isso? Colônia, vai para lá, Varsóvia, 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 que é bom saber isso, que é bom saber, muito, muito, porque a polonês é uma língua difícil, se a pessoa não falar inglês e o outro deve ser assim, dois que estão falando a língua que não é do país, você vai lá falar inglês que não é a língua original e a pessoa tem que falar inglês também que também não é a língua dela. Claro, 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 não é como o português e italiano que dá um jeito. Exatamente, que são similares. Sim, similares. E esse é um, eu queria tocar, foi interessante essa tua fala, porque o Café Itália, ele é uma iniciativa, tem gente que não fala italiano, mas gosta de ouvir, porque entende uma coisa aqui, outra ali, e tem um elemento importante no Café Itália, que são as músicas que a gente conservou. Na última mudança de formato, a gente passou de 10 para 5 músicas, para dar mais espaço para o entrevistado. Mas não quer eliminar as músicas, porque muita gente quer ouvir a música. Ah, vocês falam muito, queria ouvir mais música. Ouviu. É muito interessante também isso, porque justamente música, a gente, por exemplo, no Bom Juno, decidiu não passar músicas, porque é uma escolha, é uma escolha, eu acho que... E tem os direitos autorais, então, nós somos instituições sem fins lucrativos, então, a rádio que manda para o ar, também é uma instituição sem fins lucrativos, então, aqui tem um pool de esforços que são reconhecidos e não taxados. nós... E também, justamente, a rádio, gente, isso que eu queria também, a rádio é levemente diferente do podcast, digamos que a rádio é o pai, o primo velho do podcast, o podcast, ele é feito mais para papo, bate-papo, conversa, mentoria, mentoria, digamos, não a vivo, mas é uma... para escutar, para aprender, então, é uma forma interessante, não é? Não, e, Alessandro, e é uma realidade que está aí, se a gente não utilizar, a gente perde o passo da história. Exatamente. Tem que usar, então, eu confesso que eu estou muito, muito, muito satisfeito com esse salto que a gente, qualitativo, que a gente deu, então, é muito legal. Eu ainda sonho em ser rádio DJ, lá em estúdio. Mas, você sabe que a gente, o primeiro sonho que a gente teve era ser rádio também, só que depois nunca foi para frente a ideia da rádio, e acho que nunca vamos ser rádio. Uma frequência só para vocês? A gente imaginou de ser uma rádio online, digital, sabe? Mas é um pouco diferente, sabe? O mundo que a gente começou e que está frequentando, é um mundo mais de social mídia, é um mundo mais de conteúdo... Tudo parece fácil até que você começa a fazer. E, Alessandro, eu acho interessante, Alessandro, eu gosto muito da sensação de estar oferecendo um serviço junto, sabe? Vai um serviço, vai um serviço, sabe? Que foi uma função de rádio já. O sino da igreja, há 500 anos, tocava e mandava mensagens, tinha um serviço. O rádio sempre teve esse papel de oferecer um serviço. Eu gosto muito dessa ideia de colocar uma função a mais, além do mero entretenimento. Sim, com certeza. E o serviço que você está falando, você tem que oferecer uma coisa que você consegue entregar. Não adianta eu falar que eu vou entregar uma consultoria fiscal, porque eu não sou um contador, não sei tal. O que a gente tem que fazer é fazer o que a gente faz. Entre as suas competências, exatamente. Exato. Então, é certo. Eu acho que, para vocês, é importante como para nós. Joinville também, eu queria lembrar aqui, lembrei que eu esqueci, nós temos, além, a gente tem uma outra ferramenta envolvendo a questão de italianidade em Joinville, nós temos uma representação consular aqui em Joinville, da Agência Consular Honorária de Joinville, na pessoa do atual consul honorário, Guilherme Lima, com uma sede nova, recém-inaugurada, com esforços renovados, em prol da comunidade italiana, atrás. São as três frentes consulares, emissão de passaporte, reconhecimento de cidadania e a parte cultural e de negócios também, envolvendo parceria comercial Itália-Brasil, que é uma das frentes de trabalho de um agente, de um consul honorário. Então, isso também, a gente está bem próximo, trabalhando, e é uma ferramenta importante, muito importante, porque nos dá acesso a certos caminhos sem os quais poderiam estar fechados para a gente. Tem que contar, gente, tem que contar, contar, contar e marcar o território, porque, infelizmente, se você não conta o que foi feito, se você não fala, olha, a Itália é isso, isso e aquilo, o povo vai continuar achando que é tutti buona gente, espagueti e mandorino, e que é só polenta, polenta, essas coisas, que nem o brasileiro tem a parte de futebol, mulheres bonitas, essas coisas, que a gente sabe que não é assim. Talvez, talvez isso, Alessandro, se enquadre nessa, isso que eu acabei, na minha visão de serviço. Exato. Exatamente. Essa é a questão, não ficar só ali, batendo em cima dos estereótipos, porque isso limita muito, limita muito, é muito limitante. Gente, essa é uma grande família de podcasteros, de podcaster, de radialistas. Vamos se considerar, vai, vamos, vamos se abraçar virtualmente, quem sabe um dia a gente se encontra também, já se encontramos, mas... Olha, Alessandro, eu não sei o que é, nós já estivemos aí, agora falta você. Uma questão importante, eu acho que eu gostaria de... O nosso trabalho é voluntário, são 13 anos de trabalho voluntário, voluntário. Eu brinco com a Rose, que se eu tiver que apresentar, se eu apresentar a conta para a escola, é uma conta que já não se paga mais, entendeu? Então, eu acho que esse é o grande estímulo. Sim. É um trabalho voluntário, então, é bem legal isso, é muito estimulante, na verdade. Ainda bem que está gravando isso, ainda bem que está gravando isso. ó, escola, olha aí. Não, mas hoje em dia, apagar evidências, tem esse sonado tão fácil. É verdade, parece tudo fácil, né? Exato. Gente, eu agradeço muito vocês, né, pelo bate-papo, pela entrevista aqui hoje, queria agradecer, né, também a rádio de vocês, onde vocês estão, e a Dante Alighieri, que apoia vocês. E, bom, vocês sabem que, se não sabe, eu vou explicar agora, nós concluímos sempre, todos os episódios, com uma pergunta, que é a mesma pergunta. Ó, a mesma pergunta, seja para o diretor da Pirelli, para o cara que trabalha na esquina, na padaria, ou para qualquer pessoa, é a mesma pergunta. Fernando e Rosemary, qual é... Porque esquadra Tiffi, não? não. Qual é a sua Roma, gente? La vostra Roma, né? Qual é o seu objetivo, o seu norte? Toda a estrada porta na Roma? Tá, toda a estrada porta na Roma. Rosemary. Olha, o que eu posso dizer, assim, como o Fernando falou, a maioria das atividades que a gente desenvolve aqui são voluntárias, né? O único momento em que a gente recebe um valor hora de lavoura é quando a gente está em sala de aula. Mas isso não basta. a nossa realização, a minha, a nossa felicidade é quando a coisa sai do ambiente cultural e ela se torna social. Então, eu acho que a minha Roma, a minha Roma é muito... A minha Roma é para o acolhimento. Eu gostaria de ver muita gente aqui, muita gente desfrutando de tudo isso que nós temos o privilégio de desfrutar e que eles descorrem. É isso aí. É lindo. É, o meu sonho tem o passa, né? Tem a ver com o sonho da Rosemary. Então, a gente produz muito, né? Com muito boa vontade, né? Iniciativas de qualidade, às vezes, para um público reduzido, né? Privilegiado. Então, isso não limita as nossas práticas, porque, se o critério fosse esse, já não estaríamos mais fazendo o que a gente faz, né? Então, a gente se conheceu a Alessandra em São Paulo, aí na inauguração, na abertura do Festival de Cinema, e aqui eu deixo um abraço para o... Nicrocini. Nicrocini. Grazie. Grazie. Um abraço. O meu desejo, o meu sonho é eu ter ainda, é poder contar com boa vontade, estímulo, saúde e... E continuar conhecendo gente assim, ó. Novas parcerias, né? Novas parcerias. Para que esse estímulo não se perca. é porque... E para que mais pessoas, né? Entrem, conheçam a Itália, conheçam questões da Itália, um pouco da Itália, através das nossas iniciativas. Então, isso é quando a gente prepara uma boa janta, né? La mamma prepara la cena e vê os filhos comendo com prazer, né? É um pichere, veramente. Ó, agora ele conseguiu definir tudo, Alessandro, viu? É como a mãe mesmo que fica feliz quando deu certo o prato. É uma grande satisfação, é verdade, é verdade. Gente, é uma... E também aberto aos novos horizontes que vão se abrindo, né? Na ordem cultural, de negócios, e... Porque não tem como... A gente não sabe do dia de amanhã. Tem algo vindo para nós. A gente não sabe o que é enquanto não chegar. Muito bom. Gente, é uma satisfação conhecer pessoas, né? Assim, com essa paixão pela Itália. Falei também nesses dias que promover a Itália é talvez a coisa mais linda que tem, né? Então, obrigado, grazie, grazie de verdade. É muito... Olha, é fácil, mas é preciso. Sabia? Porque... Não posso mudar é por descontato. Exato, exato. Porque muito brasileiro claramente tem a liberdade de conhecer qualquer lugar do mundo. O humano vai para a Croácia, o humano vai para a Espanha, etc. Mas a gente tem que puxar o nosso lado, né? Nós somos italianos. na nossa brasa. Exato. Então, a gente tem que divulgar a nossa casa e deixar a casa limpa, bem feita, bem arrumada para acolher isso. Vai bem, né? Grazie. Grazie. Um piacere enorme. Grazie, d'abril. Bom dia, São Paulo. Agradeço vocês e queria agradecer todos os ouvintes, os nossos amigos, também os patrocinadores que nos apoiam sempre, né? Tem a dolar do meu amigo Lorenzo que agora vamos mandar a vinheta e também Palazzo Gerardi lá em Florença, os nossos amigos que recebem os turistas lá nesses lugares maravilhosos, né? A Itália é sobretudo isso. E grazie a vocês do Café Itália. Grazie. Exato. Sozinho a gente não faz nada, né? E é um esforço coletivo sempre em construção, né? Tem uma frase do Sérgio Cortella aqui no Brasil que nasce pronto é sapato, fogão, geladeira, né? O ser humano a gente tá sempre em construção, né? Sempre mesmo, tá? Então é por aí que a gente vai. Um grande abraço. Arrivederci, São Paulo. Grazie, São Paulo. Arrivederci. Nós diciamo sempre l'Itália é aqui. A Itália está aqui de verdade. L'Itália é aqui, anche aqui. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. L'episodio de hoje é stato offerto da Dollare. Se sei em Brasile e estás cercando uma casa de cambio que trabalha com eficácia, trasparenza e agilidade, allora Dollare é a tua escolha. Richiedi subito o teu preventivo su www.dollare.com.br Hai bisogno di cambiare? Rivolgiti a Dollare!